A menina de 17 anos conta que estava no ônibus quando tudo aconteceu. Eu reparei que ele foi na moça da minha frente e passou a mão no seio dela. Eu já fiquei assustada, me resguardei. Ele sentou no ônibus do meu lado e ele veio para o meu lado de novo. Ele falou, moça, eu respondi pela educação, oi. Ele perguntou diretamente na minha cara, você quer transar comigo? A adolescente pediu para que o motorista parasse o veículo no terminal para que o homem fosse detido. Eu falei, eu quero que o senhor pare no terminal, que o senhor não abra a porta, que o senhor chame segurança, polícia ou alguma coisa, porque eu não quero que ele fique impune. O rapaz de 24 anos que teve a identidade preservada, pois aparenta problemas mentais, nega algum abuso, mas confirma que falou com a adolescente. Eu falei que ele é transado no ônibus? Não, no ônibus não, em qualquer lugar. Que lugar? Qualquer lugar, se ela quisesse. O caso aconteceu no ônibus que estava parado ali em frente à praça Aricoelho. Quando chegou no terminal Morenão, o homem foi detido por guardas municipais. A polícia agora vai apurar se o homem realmente tem distúrbios psiquiátricos.